Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, muito sério. Os bancos digitais vão quebrar? Como é que fica a situação aqui no Brasil? Os bancos digitais vão falir? Qual que é o próximo banco a quebrar? E a gente veio falar tudo isso pra você nesse vídeo. Agora, antes de mais nada, muita atenção aqui no que eu vou te explicar. Eu trouxe um conteúdo muito completo pra você aí que investe em bancos digitais. E já dá o seu like, meu amor, se faz sentido. Se você gostar do vídeo, você vem aqui, dá o seu like. É um prazer ter você aqui no meu canal. E já faz o seguinte, tem muita gente que vem aqui e não é inscrito. Assiste esse vídeo, não. Já se inscreve, tá certo, meu amor? Ativa o sininho pra que você receba próximos vídeos muito interessantes. Agora, muita gente preocupada, Nubank, C6, né? Entre outros bancos aí, como é que fica a situação? E nós vamos te falar tudo. Eu trouxe aqui indicadores muito importantes, Banco Inter, pra você saber, decidir aonde você deve investir o seu dinheiro. Agora, vamos falar o que aconteceu um pouquinho. No dia 10 de fevereiro, numa sexta-feira, foi decretada aí a falência pelas autoridades norte-americanas, o banco SVB, o Banco do Vale do Silício, tá certo? Era um dos bancos maiores, estava entre os 10 maiores dos Estados Unidos. Era um banco grande e isso assustou, deixou o mercado nervoso e de cabelo em pé. Muita gente queria saber se sacava dinheiro, se tirava todo o dinheiro do Nubank, do C6, o que fazer. E muitos fundos, inclusive, tomaram um belo susto. Tinha muito fundo investidor ali que estava com o dinheiro no SVB. Agora, vamos contar o que aconteceu. Acho que é muito importante que fique aqui a reflexão, tá certo, meu amor? O SVB era um banco considerado o que? O banco das startups. Investia muito em startup, ajudava ali nos investimentos. E a gente sabe, Nubank, C6 são startups, como o iFood, Airbnb, Uber aqui no Brasil. Então, o pessoal perguntou, opa, como é que vai ficar a situação aqui no Brasil? Agora, o que aconteceu lá? Pessoal, o SVB, o que ele fazia? Ele investia em títulos americanos de taxa de juros longa, tá certo? E com a oscilação que a gente teve da taxa de juros subindo nos Estados Unidos, o que aconteceu? Muitos investidores e empresas quiseram tirar o dinheiro do banco. E o que acontece com esses bancos? Eles operam alavancados nos Estados Unidos, mais que no Brasil. Eles têm uma burocracia menor. O que significa isso? Que às vezes a pessoa vai tirar o teu dinheiro de lá, né? A empresa vai tirar, quer retirar tudo e você não tem pra cobrir. E aí, o que o banco teve que fazer? Vender esses títulos por um preço mais barato, pagar as pessoas. Isso faz um rombo, fez um belo rombo lá, que foi aproximadamente de quase 2 bi de dólares. Aí, o banco tentou, falou, opa, como é que eu vou me mexer aqui? Porque esse prejuízo tá grande. Vazaram algumas notícias do banco, que não foram positivas. Eles tentaram, né? No outro dia, colocar ações, vender ações do banco, um banco grande, esperando que pudesse captar dinheiro. Mas não foi o que aconteceu. As ações despencaram 60%. E aí, entrou naquela famosa corrida ali de dinheiro. O banco, infelizmente, não tinha. Alavancou. E aí, o banco quebrou. O banco faliu na sexta-feira. Foi isso que aconteceu. Agora, o que isso interfere no Brasil? E é isso que nós vamos falar aqui, tá certo? Só pra lembrar vocês, gente, no Japão, aconteceu lá em 2009, todos os funcionários brasileiros dos bancos lá do Japão foram mandados embora com a crise de 2008. E aí, o Japão chegou até a criar um fundo, né, de grana pra mandar o pessoal embora pro Brasil e falar, opa, gente, não vai dar certo aqui, estão em crise, voltem pro Brasil e recomecem a vida. Então, isso já aconteceu lá na crise, né, inclusive no Japão, que é gigantesco também. Agora, lembrando, pessoal, quem, o que que o governo americano fez nessa situação? Já, né, montou um fundo ali, falando que vai salvar o banco, que vai pagar as pessoas que tem ali até 250 mil dólares, né, na instituição, vão ser restituídas, tem ali a cobertura do FDC e o governo vai salvar, né, o governo federal, o FED, vai pôr a mão ali e salvar o banco. Mas por que? Ele é legal? Nossa, ele é muito legal. Não, porque eles têm medo do quê? Do efeito dominó. E aí, pode cair um, cair outro, cair outro. A gente tá vendo isso acontecer, a gente viu o Silvergate caindo, né, quebrando, e aí outros bancos podem vir a se prejudicar. Agora, pessoal, vamos falar um pouco dos bancos aqui. Nubank vai quebrar por causa disso? Carol, meu dinheiro tá todo lá, eu vou te falar duas coisas importantes nesse vídeo, mas a primeira, não vai quebrar por isso, tá certo, meu amor? Não se desespere, não fique em desespero pra tirar o seu dinheiro. Por quê? Veja, o Nubank emitiu uma nota falando que não tem nada a ver com o banco SBB, tá certo? O Nubank não é dele o dinheiro que você coloca, o Nubank ele investe, você coloca o seu dinheiro investindo no Tesouro Direto, tá certo? Aquele dinheiro tá em custódia da B3, e aí você já protege esse dinheiro, porque o governo é o melhor pagador que a gente tem, por incrível que pareça. Então, o dinheiro não é do Nubank, tá legal? O dinheiro é do Tesouro Direto, é do governo. Agora, vamos dar uma olhadinha, que é importante a gente saber, isso eu tô falando aqui do Nubank, daqui a pouco a gente vai ver os dados desses bancos em um site muito importante, que é o banco data pra você ver a saúde financeira de um banco, isso é muito, mas muito importante. Sofisa, quem usa Sofisa também emitiu que não tem um comunicado que não tem relação com o SBB, tá certo? E o Banco Inter também emitiu falando, olha, eu não tenho nada a ver com os investimentos do SBB. Isso deixou eles mais tranquilos. Ah, e o C6 também emitiu essa nota falando que também não tem nada a ver com o banco SBB. Agora, vamos dar uma olhadinha em índices importantes, no final do vídeo eu tenho algo muito importante pra te falar. Mas eu quero olhar aqui com vocês, pessoal, uma tabela, tá, pra que você avalie o banco que faz sentido ou não. Antes de mais nada, eu quero te falar da comunidade Eu Vivo de Dividendos, vou deixar aqui pra você, meu amor, tá, não tem um link, tem um QR Code passando, pra você investir junto comigo, com o André, é uma comunidade. As pessoas trocam ideias ali, você não tá ali pra fazer aula só. Tem aula ali na prática, mais de 160 aulas pra você acompanhar e tem que estudar as aulas. Mas eu quero que você venha praticar. Eu não quero que você fique só na teoria, tem que começar a investir assim que você aprende. Então, é uma comunidade onde tá eu, o André, outras pessoas também, que inclusive já tão ganhando dividendos. Eu quero que você também faça parte. Tá legal? Tá aqui, tem bônus lá, confere. Tem planilha gratuita de organização financeira, rebalanceamento de carteira. Tem mentorias comigo, a gente sempre traz assuntos pra vocês tirarem dúvidas. Comigo, com o André, com convidados. Então, tá aqui, comunidade Eu Vivo de Dividendos, tá aqui na descrição. Certo, Rê? Certo. Primeiro banco, vamos dar uma olhadinha, índice de basileia, eu vou explicar aqui pra você, índice de mobilização. Tá no banco data, vou deixar aqui também, Rê, na descrição, um site gratuito pra você conferir, meu amor, esses dados importantes do banco. Vamos dar uma olhadinha aqui no Nubank. Vamos abrir aqui. Olha lá o que a gente vê. Vamos dar uma olhada no histórico de lucro. Olha lá. Desde 2019, a gente vê na tela, Nubank tem prejuízo, tá certo? Teve lucro aqui em 2021, parcial de 2022, mas é um banco que tem bastante prejuízo, tá, gente? E agora, se você olhar o índice de basileia, né, tá aqui, ó, 17,7%. O Banco Central estipula que seja até mais aí de 12%, tá dentro. E o índice de mobilização do Nubank até 50%, permitido pelo Banco Central, tá em 0,5%. Tá legal? Volta pra mim. O que que é importante você comparar? Primeiro, o reluco, prejuízo do banco. Faz sentido? Se o banco tem muito prejuízo, não faz sentido, então tem que avaliar. E o índice de basileia e de mobilização tem que estar dentro do reloginho ali, conferindo o que o Banco Central estipula aqui no Brasil, que inclusive tem muita burocracia, muito mais que lá fora pra abrir banco. Banco Inter, a gente vê aqui o histórico, olha lá, né, lucro. Desde 2019, então quer dizer, mais positivo, vem com lucro, né, verdinho aqui, que é importante, a gente vê o crescimento de lucro, né, mantendo ali. E olha só, o índice de basileia, eu falei pra vocês que tem que ser acima de 12%, tá em 29,8%, positivo, né, um índice que tá ali no reloginho tranquilo, e o índice de mobilização até 50%, tá em 5,7%, mostrando que está sim dentro do permitido. Agora, volta pra mim, o que significa índice de basileia, coloca aí na tela, por favor, Rê, quanto o banco tem de imediato no bolso, caso ele venha a sofrer com calote imediato. Então, volta pra mim, caso seja 20%, o que que significa, tá lá com o índice de basileia em 20%, que o banco, pra cada 100 reais de dívida, ele tem pra arcar de imediato ali 20 reais, tá certo? E o que que o banco central exige? Pelo menos 12%. E volta pra mim, bota aí na tela também, Rê, índice de imobilização, atenção, permitido até 50%, é o quanto do banco tem ali de imóveis e que não tem liquidez imediata, volta pra mim, até 50%, porque se o banco precisar de liquidez, o quanto que ele tem que tá imóvel, que tá parado, que não tem liquidez imediata. Então, o banco central permite ali até 50%. Agora, vamos continuar aqui, pessoal, vamos dar uma olhada na tela, no C6, que também é um que me perguntam bastante. Olha lá, vou abrir aqui C6, veja o que a gente vê. O banco só apresenta prejuízo, tá pessoal, tem até aqui um gráfico mostrando que o banco infelizmente não tem lucro, é um banco que tá com prejuízo, tá? E aí a gente vê aqui o índice de Basileia, tá em 17,3%, tá dentro do reloginho verde, e a imobilização 5,3%, volta pra mim, na minha concepção, lembrando que o C6, 40% do C6 foi comprado pelo JP Morgan, que é um banco enorme, mas é um banco que tem muito prejuízo, tá, gente? É um banco que tá com prejuízo e isso importa muito, porque o banco tem que render dinheiro, tem que ter lucro. E eu trouxe aqui pra vocês uma tabela por alguns fatos aí do banco, alguns dados mostrando qual que são aí os melhores e os bancos mais difíceis. Vamos começar pelos bancos que, na minha opinião, exigem mais atenção pra você estudar. A gente vai começar falando aqui de alguns tópicos, Basileia, imobilização, lucro, prejuízo, ativo total e anota no reclame aqui, que é algo importante. Vamos colocar, por favor, Renatela. Olha só o que a gente vê ali. Banco original, PicPay, C6, mercado pago e Nubank. Olha lá, do de baixo pra cima, ou seja, o Nubank, do Nubank pra cima, a gente começa com o pior. Então, Nubank, ocupando a posição lá atrás, e o original. Então, veja, Basileia, do original, tá em 13,4%, C6, a gente vê aqui 17,3%. Olha lá, né, lucro, prejuízo, que é algo importante. Olha lá, Nubank, 456 milhões, tá no vermelho. Prejuízo, mercado pago, 419 milhões. Aqui a gente vê o C6, 2,4 bilhões. Então, quer dizer, a gente vê aqui o ativo total deles, também nessa outra tabelinha, e anota no reclame aqui, que é importante, tá, gente? Nubank, por exemplo, tem uma nota de 8,3. Melhor avaliada que o C6, que tá em 6,7. Então, a gente vê, num total, essa tabela é um comparativo, tá certo, meu amor? Dos bancos, pra se olhar, pra se ter atenção, começando ali do Nubank, se você for fazer uma avaliação completa, é o que sofre mais, para o original. Agora, volta pra cá, a gente vai falar de bancos que estão no verde, mais tranquilos, com uma saúde melhor, tá certo? Tudo que eu trouxe aqui, são dados, são indicadores que eu trouxe pra vocês mastigarem. Então, bota na tela, por favor, essa outra tabela. A gente vê aqui, olha lá, o PagBank, né, 11,3% de Basileia, o Sofisa já sobe ali pra 14,4%, o Banco Inter, 29,8%, então aqui a gente acompanha, né, a Basileia. Imobilização, a gente sabe que esses bancos têm que respeitar até 50%, então a gente vê essa segunda tabela, estão dentro aí, né, do índice pedido. E a gente vê lucro aqui, olha só, todos esses bancos estão no verdinho, então o PagBank, 60 milhões, o Inter, 405,2 milhões, o Deicoval, que é um banco, né, muito comentado também, 4,3 bilhões, e a gente vê aqui também ativo total, continuando aí na tabela, e a nota do reclame aqui, olha lá, né, Banco Sofisa tá numa nota 8,5, o Banco bem falado, PagBank, 8,3. A gente vê aqui, ó, Banco Inter em 8, então volta pra cá, pessoal, tem que prestar atenção no reclame aqui. Quando você for fazer algo numa empresa, eu falo às vezes nisso, nunca mais falhei, né, um dia lá eu tomei uma pancada lá atrás, nunca mais eu falhei, vai no reclame aqui, fica aqui a minha observação, vejo o que as pessoas estão falando, ali, avalie. E se a gente fosse ver do melhor banco, começando ali pelo PagBank que tá na última, né, na tabela em último, o melhor seria o Decoval, avaliando todos, né, os pontos, e o PagBank ficaria em último do banco ali, dos bancos que estão em verde. Agora, pessoal, volta pra mim, será que esses bancos vão quebrar? Será que esses bancos vão se prejudicar com essa quebra que pode ter? Vão falir? E qual o próximo a quebrar? O que eu quero te dizer aqui nesse vídeo, meu amor, é o seguinte, Esses bancos podem quebrar por outros motivos? Podem, bancos digitais, eles não têm uma, né, uma solidez tão grande quanto os bancos grandes, né, Itaú, Santander, Bradesco, que já são bancos aí, estão mais, né, tem mais caixas, estão mais provados. Agora, não tire todo o seu dinheiro desesperado ou desesperada, tá certo? Do Nubank ou do C6, ou do Inter, ou do Sofis, enfim. Mas, qual é a minha regra de ouro pra você que tá aqui, meu amor? É diversifique. Eu tô ouvindo muita gente falar que tem 500 mil, 400 mil, 300 mil no Nubank. Pessoal, tem ali bancos diferentes, corretoras diferentes, né, pra que você não coloque todo o seu dinheiro num lugar só. Lembrando, eles têm cobertura do FGC? Tem, mas, se você pode investir num banco mais seguro, mais tranquilo, que não dependa do FGC, né, que você veja que não vai quebrar, que é mais seguro, faça isso. Carol, mas tem uma rentabilidade absurda no banco tal, 150%. Às vezes, você vai brigar por uma rentabilidade ali que não vale a pena a dor de cabeça ou o prejuízo que você pode ter. Então, a minha regra é clara, diversifique o seu patrimônio e calma, com tranquilidade, não ache que eles vão quebrar por isso. Tá certo, meu amor? E comenta aqui embaixo comigo, a gente quer saber. Você aí utiliza algum desses bancos que a gente trouxe aqui na tabela? Comenta aqui embaixo comigo, já deixa aqui pros colegas também o que você acha, se você tá satisfeito com o banco e qual o banco digital que você investe. Qualquer dúvida que você tiver, comenta aqui embaixo comigo, que a gente vai tentar te ajudar a solucionar tudo o que você precisa. Tá certo, meu amor? Um grande beijo de luz, fiquem com Deus, bom Brasil e até o próximo vídeo.